Nós estamos aqui hoje na Secretaria de Educação, município de Presidente Médici, para trazer um aviso para você, papai e mamãe, sobre a questão da matrícula e rematrícula. Nós vamos falar com o secretário agora, que vai falar para a gente sobre essas datas importantes, para que os pais não percam. Nós sabemos que todos os anos tem aquela guerra, disputa pelas vagas na escola 15 de novembro, então para os pais já terem essa possibilidade, as escolas, as vagas oferecidas, como é que está isso aqui no município? As rematrículas geralmente já foram feitas no período do encerramento do ano letivo, que era o período da chamada escolar, digamos assim, e as matrículas serão a partir de segunda-feira, em ordem cronológica, e nas escolas municipais, 15 de novembro, provavelmente vai estar no portão o dia que é a primeira série, o dia que é a segunda série, então a semana que vem, dia 13 ao 17, não precisa fazer fila de modo nenhum, nós temos a escola capela, nós temos a escola 15 de novembro, a creche e os primeiros traços, que são escolas municipais. E as escolas municipais rurais, se for a primeira matrícula, pode nos procurar aqui na Secretaria de Educação, que é feita por aqui, para que a gente possa programar. Então, não precisa de fazer filas, vagas para todos, e horário das 7h30 às 13h30, para fazer essas matrículas, e a partir da semana que vem, convoco a todos vocês, observando o seguinte, muito interessante a questão do quarto etário, chamado assim, uma criança que nunca foi matriculada na escola, e ela vai fazer 6 anos até o dia 31 de março, obrigatoriamente ela tem que matricular na primeira série, independentemente de se ela fez o pré-escolar ou não. E também não é o secretário, não é o prefeito, não é o diretor da escola, que segura um aluno, ah, eu quero que meu filho continue na creche, não é assim. Se ele tem documento, e ele faz aniversário até o dia 31 de março, ele tem que ir sempre para a série seguinte, independentemente da idade que ele entrou. Agora, quem está entrando agora, aí tem que obedecer o corte etário do 31 de março, e diferente disso, a não ser que consigam eliminar judicialmente, para que a gente possa ou segurar ou adiantar. Mas tem que obedecer essa data, 31 de março. Para aqueles que vêm transferidos, a gente segue o documento. E para aqueles que estão entrando agora, é essa observação que nós temos que fazer do corte etário, 31 de março. A escola 15 de novembro sempre é bastante disputada, cabe a nós ressaltar isso aqui nessa entrevista. O senhor já tem noção de quantas vagas vão ser disponibilizadas para a série inicial, a primeira série do ensino fundamental? Estamos acabando de fechar essa possibilidade dessas vagas, mas o que eu digo é o seguinte, tanto o 15 de novembro como a escola Capila, inclusive o ano passado, ficaram duas salas fechadas à tarde, porque não teve demanda. Então, não precisa dos pais ir dormir na porta da escola, conforme tem feito outros anos, porque se tiver necessidade, a gente abre. Quantas salas foram necessárias? Então, não precisa dessa corrida contra o tempo para que possa fazer fila e ficar nesse aguardo lá. Tem vaga para todos.